David Jones. E aí, Em, tudo bem? Finalmente, você está aqui. Demorou, mas chegou o dia, né? O bom é que você pôde conhecer o estúdio novo. Quer dizer, já deve ter conhecido antes, né? Já aqui, já. Mas que sentou no sofazinho aí pra conversar. Sim, muito confortável aqui, inclusive. Tô com medo de ficar com sono aqui. Porque é muito confortável isso aqui. Cheio de almofadas. Ah, eu adoro. Em casa também, eu adoro ficar abraçado com almofadas. Ah, é? Você é o cara das almofadas, então. Olha aí, tá todo confortável com a almofadinha do Câmera Prevê. O Prevê Hug. Prevê Hug. Quem sabe o Câmera não te manda uma almofadinha assim bonitinha também. Pra você colocá-la na sua coleção de almofadas. Você, além de almofadas, eu fiquei sabendo que você gosta de se enrolar também nas cobertas? É, na verdade é que assim, sou do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro é muito quente. Muito quente. Aqui em São Paulo tem época que fica muito quente? Tem, verão agora tá quente. Mas assim, o Rio de Janeiro é quente o ano inteiro sem parar. E eu sempre, lá no Rio, uma coisa diferente aqui de São Paulo, né? Que lá no Rio, pelo menos, na maioria das casas que eu fui e na minha, todos os cômodos tem um ventilador de teto. Porque ar-condicionar é caro, né? Então, por boa parte da minha vida, mas todos os cômodos. A minha sala da casa da minha mãe tinha um dois. Então assim... Só na sala tinha um dois. Só na sala tinha um dois, em cada quarto tem um, porque ventilador de teto, né? E aí, eu não sei porquê, cara. Eu desenvolvi essa mania que eu preciso dormir coberto. Não importa o calor. Então assim, eu já passei mal de calor, mas dormindo coberto, sabe? Eu gosto muito de edredom e tal, eu fico direto. Aí hoje em dia ter ar-condicionado é bem melhor, né? Mas não foi assim boa parte da minha vida. Mas é um negócio que eu não sei, eu me sinto... Não sei, eu me sinto bem. Eu gosto. Protegido. É, sei lá, eu gosto. Você tem filhos? Não. Então, tem um negocinho que a gente faz com o bebê, o dia que você estiver, quando ele é recém-nascido e por uma... Acho que até os três meses, mais ou menos, uma boa fase aí, uns bons meses, que você enrola o bebezinho também, assim, todo ele fica todo... Pra ele sentir e continuar com aquela sensação de aconchego do útero da mãe. Porque quando o bebê nasce, ele ainda não tem noção de que ele saiu da barriga da mãe. Tipo, ele demora pra se dar conta que ele é um ser à parte ali, né? E aí você faz uma... Enrola ele até com os bracinhos tudo junto e ele se sente... Vai ver que é essa a sensação que você tem. Eu acho que é, porque assim, eu durmo que nem uma múmia, tá? É assim. Porque, ó, tem a cama, certo? Aí tem, sei lá, o edredom. Aí o edredom tem aquele... A parte que fica pra lá da cama cai, né? Eu não durmo assim. Eu puxo o edredom e boto embaixo do meu pé. Tipo, envelopa assim mesmo. Eu fico envelopado. E eu sempre durmo, né, de barrigo pra cima. Eu só consigo dormir assim. E a sua mulher, ela é calorenta, é freorenta? Então, ela não é nenhum nem outro, na verdade. Ela não gosta de calor, não. Mas o ar-condicionado, assim, muito... Ela tem o sinusite e tal, então, às vezes, incomoda. Mas ela dorme de qualquer jeito, assim. De lado, de bruxo. Eu gosto de bruxo, na verdade, mas não tem isso que nem eu, não. E aí fica você lá. É, eu fico que nem a múmia. Porque eu não me mexo muito, realmente. Assim, não incomodo ela. É verdade. Essa parte é boa, porque daí você não vai incomodar ela, né? E aí E aí